E aí, pessoal? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Mercado de e-commerce extremamente aquecido, mais de uma loja virtual por minuto sendo criada no Brasil. Você sabia desse dado? Pois é, o mercado está extremamente quente. E, obviamente, muita gente empreendendo, muita gente buscando ter sucesso no segmento de e-commerce. No vídeo de hoje, eu vou te trazer nove sacadas de como atrair visitas para a sua loja virtual. Esse é um caminho fundamental para você que quer ter sucesso no e-commerce. Tem muita gente que cria uma loja virtual que é o equivalente a uma lojinha no meio do deserto. Aquela loja que ninguém sabe que existe, que ninguém visita, que ninguém compra e que não vende nada. Loja virtual precisa ter visitas, precisa ter conversão, precisa gerar venda. Se o assunto te interessa, já vai se inscrevendo no e-commerce na prática, já vai assinando o nosso canal, assim você não perde nada, assim você fica por dentro dos nossos conteúdos. Tem conteúdo todos os dias aqui no e-commerce na prática com o objetivo de evoluir o seu negócio e ajudar você como empreendedor. Bom, nem me apresentei direito, né? Eu sou Bruce Oliveira, sou CEO e fundador do e-commerce na prática e frequentemente eu estou aqui com dicas exclusivas sobre negócio para poder te ajudar a evoluir. Do mercado extremamente aquecido, como é que a gente faz para atrair clientes para a loja virtual? Eu confesso que ao longo dos meus 20 anos de e-commerce, essa tarefa de atrair clientes para a loja virtual, ela já foi mais simples no passado e ela já foi muito mais barata do que ela é hoje. Hoje não é, não vou dizer para vocês que é complexo gerar visitas, não é, mas dá um certo trabalho em relação ao que a gente precisava fazer antes. Agora, caro certamente é, é muito mais caro do que era antigamente quando a gente chegava a pagar frações de centavo em um clique em qualquer mídia de publicidade e acabava qualquer campanha que você fizesse, por mais porca e tosca que ela ficasse, ela gerava venda, ela gerava ROI, ela gerava retorno para o negócio. Mas vamos lá. Nos dias de hoje, né? Como que a gente faz para poder atrair clientes para a nossa loja virtual? Eu dividi o conteúdo de hoje em cinco modalidades de atração e dentro de cada uma dessas modalidades, você vai ver uma ou algumas formas de atrair clientes usando essa mesma modalidade. Primeiro ponto que eu trouxe é redes sociais. As redes sociais, elas, quando eu comecei o meu e-commerce, elas nem existiam. Nunca tinha existido nenhuma rede social lá por volta de 2000, de 2001. Logo, logo elas começaram a existir e hoje elas fazem parte do nosso dia a dia, grande parte do nosso tempo de navegação na internet nas redes sociais. É no YouTube, é no Instagram, no Facebook e é em outras redes. Quando eu vou falar de redes sociais agora, vamos levar em consideração Instagram e Facebook. Beleza? Essas duas redes sociais. E tem três formas de você atrair visitas, de você atrair tráfego. Presta atenção nesse nome, tráfego. Sempre que eu falar tráfego, eu estou falando no movimento de visitas, o movimento de geração de visitas dentro da tua loja virtual própria. Beleza? E falando de redes sociais, tem três formas de você gerar visitas. A primeira forma é através da geração de conteúdo. Uma coisa importante, tá? Antes da gente avançar. Uma coisa não exclui a outra. Então, apesar de eu falar nove formas aqui, não necessariamente você precisa escolher uma e fazer. Às vezes você pode fazer várias ao mesmo tempo. Às vezes uma impulsiona a outra. Beleza? Mas o primeiro ponto em rede social é a produção de conteúdo relevante. A gente vê aí vários e-commerces que não têm resultado, divulgando o tempo inteiro. Foto de produto, preço, promoção. E você vai ver as publicações, você vê que não tem interação, não tem curtida, não tem compartilhamento. Por quê? Esse não é o tipo de conteúdo que agrega valor para as pessoas. Ninguém está te seguindo para poder ver promoção da tua marca. Se você impactar a pessoa com uma promoção de vez em quando, naquela famosa regra do 80-20, 80% conteúdo, 20% oferta, aí sim vai fazer sentido. Uma oferta que esteja conectada com a dor, com a solução que a tua persona está procurando. Mas 80% do que você publica nas redes sociais tem que ser conteúdo de valor. Algo que agrega valor, algo que ajuda a tua persona a resolver problemas. Algo que ajuda a tua persona a ser, ou a tentar ser quem ela deseja, quem ela sonha. Então o primeiro ponto é a produção de conteúdo relevante nas redes sociais. Você vai produzir conteúdo, as pessoas vão gostar desse conteúdo, elas vão comentar, elas vão compartilhar, elas vão chamar outras pessoas, elas vão republicar isso nos stories e algumas vão começar a te seguir e vão estar preparadas aí para quando vê uma oferta, quando vê um anúncio, quando vê uma campanha de produto sua, ela está mais propensa a comprar de você. Então esse é o primeiro passo. Então tudo isso acontece de uma forma orgânica, você produz conteúdo no teu feed, esse conteúdo impacta algumas pessoas, outras pessoas vêm, começam a te seguir, umas pessoas comentam, marcam outras, elas vêm, começam a te seguir. Então é um trabalho de formiguinha que vai acontecendo. se você publicar aí dois bons conteúdos por semana na tua rede social, você já vai estar à frente de muita gente. Agora, tem que ser conteúdo relevante. Agora, esse alcance orgânico, que é o alcance natural que você publica e espera a rede social integrar, entregar isso para algumas pessoas, ele é um pouco limitado hoje em dia. Você não consegue um alcance orgânico muito forte hoje em dia, a não ser que você faça uma publicação muito viral, o que não é tão simples assim, mas é tema para um outro vídeo. Então, tem a segunda forma da gente atrair visitas, que é impulsionando bons conteúdos, que é através de anúncios também em redes sociais. Quando você faz uma campanha, um post, uma publicação que dá muito resultado no orgânico, geralmente se você impulsiona, se você faz um anúncio disso, você consegue impactar muito mais pessoas. Isso, obviamente, tende a se transformar em resultado para o teu negócio. Então, a segunda forma é através de anúncios. Anúncios impulsionando conteúdos e, frequentemente, anúncios de produtos para quem está dentro da tua audiência. Beleza? Esse é um caminho. A segunda forma, você também faz isso através do Facebook e do Instagram. Terceira forma de atrair visitas usando redes sociais. Fazer parcerias com o influencer. É procurar influenciadores relevantes para o teu mercado, para o teu nicho, que tenham uma conexão real com a tua persona. Ou seja, que movimentem um grande grupo de pessoas conectados e similares à sua persona. Você vai fazer isso, você vai propor uma parceria, algumas dessas parcerias são pagas, outras você vai dar produto, enfim, você vai testar. Você vai testar muita coisa e vai ver o resultado. Fulano de tal fez uma publicação, isso gerou venda? Sim ou não? Se gerou venda, você vai ver o resultado. Quanto você investiu? Quanto você retornou? Fulano de tal fez uma publicação. Isso gerou seguidores para mim? Pessoas vieram, começaram a seguir a minha marca? Quantos? Qual foi o custo que você teve nisso? E quantos seguidores você ganhou? Aí você vai vendo também como é que isso vai fazer sentido para você. Beleza? Então essas são as três formas principais de atrair visitas usando redes sociais. E eu vou para uma quarta forma agora que você vai poder usar redes sociais também para impulsionar isso, que é a produção de uma isca. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, uma isca digital, geralmente é um e-book, uma aula, um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um podcast, pode ser um cupom de desconto, mas é uma isca. É algo que você usa para atrair interessados, para atrair a atenção das pessoas. E quando essa pessoa conecta ali, quando ela te cede a atenção dela, aí você conecta essa isca com a tua loja virtual, com o teu produto, com o teu site, e por aí vai. Então a produção de um conteúdo relevante entregue via isca, para você entregar essa isca para a pessoa, você pode exigir o nome e e-mail dela, ela cadastra isso na landing page, você pega os dados dela, coloca na tua base de relacionamento, e depois você entrega a isca para ela, essa isca vai conectar ela com o teu site, com a tua loja virtual, e isso vai gerar resultado para o teu negócio também. Então essa é a quarta forma. Mais três formas de você atrair visitas, agora usando Google Ads, que são anúncios dentro do Google. Você consegue fazer anúncio nas plataformas do Google para poder atrair clientes relevantes que estejam procurando, pesquisando pelo nome do teu produto na internet. Então o cara está interessado em comprar um copo, ele vai lá no Google e pesquisa, comprar copo de vidro, comprar copo no Rio de Janeiro, comprar jogo de copo, comprar jogo de copo transparente, por aí vai. E aí você consegue entender quais são as palavras-chave relevantes ao teu produto, ao teu negócio, ao teu segmento ali, e conecta isso com o cliente que está procurando. Dentro do Google Ads, você consegue fazer isso através de anúncios na rede de pesquisa, que é quando você entra no Google, faz uma pesquisa, aparece ali a rede de pesquisa do Google e logo no início tem duas ou três opções patrocinadas. Então aqueles patrocinados ali é justamente essa modalidade de anúncio que eu estou falando para você. Você consegue fazer isso também através do Google Ads por meio do Google Shopping, que é aquele anúncio de produto mesmo. Você digitou ali televisão, vai aparecer a televisão na loja tal, preço tal. E aí você consegue escolher. Isso também é feito através de anúncios. E você consegue fazer isso também dentro do YouTube. Para isso você também usa a plataforma do Google Ads, mas no YouTube você consegue fazer. Para pessoas que estão pesquisando por um produto, para as pessoas que estão pesquisando por algum review de produto, pessoas que estejam navegando em algum canal onde tem um vídeo relacionado a um produto, você consegue fazer esse tipo de anúncio usando o Google Ads. E é uma excelente forma de atrair tráfego, de atrair visitas qualificadas para dentro da tua loja virtual. Então o Google foi a terceira modalidade. Primeiro, redes sociais, iscas, Google. Eu falei para vocês que ia ter cinco modalidades, mas na realidade são quatro. E a quarta é através de blogs. Não necessariamente você criar o seu blog, não. Mas você tentar mapear, identificar quais são alguns blogs relevantes para a sua persona. Blog que o teu cliente costuma visitar para ler artigo, para poder ler notícia, para poder interagir, para poder comentar em algum lugar. Ou seja, esses blogs geralmente têm duas formas de você atrair visitas. Você consegue colocar banners ali dentro, negociando com o próprio dono do blog ou através de alguma plataforma de anúncios que ele usa para você posicionar um banner da tua loja dentro do blog. Geralmente você vai pagar barato por isso, vai depender do tráfego, do movimento do blog. Mas eu já fiz vários anúncios nesse tipo pagando coisa de 100, 200 reais por mês. E existe uma outra modalidade também, menos conhecida, que são posts patrocinados. Então vamos supor que você trabalha com cama, mesa e banho. E existe aí um blog de decoração que está com uma super campanha aí de quartos, de banheiros e tal. E você quer publicar um artigo ali dentro, um post patrocinado, sobre como produzir na sua casa uma cama igual, idêntica, a uma cama de hotel. Todo mundo adora aquelas camas de hotel, parece que o troço foi feito ali, parece que o negócio foi passado à mão ali depois de tirar todas as dobras do lençol, o negócio fica super empacotado, você tenta replicar aquilo ali em casa e você não consegue. Então, um artigo mostrando como é que faz isso e dentro desse artigo, você vai mostrar os produtos que estão sendo usados e obviamente isso tem link para a tua loja virtual. Isso costuma gerar muito resultado e também uma excelente forma de atrair visitas para a tua loja virtual. Bom, com isso eu passei para vocês nove formas de atrair visitas para a sua loja virtual e eu tenho certeza que isso vai colocar a tua loja virtual em um outro patamar. Vai deixar de ser a lojinha no meio do deserto e vai virar aquela loja, o equivalente àquela loja de rua extremamente movimentada que entram clientes toda hora e esses clientes obviamente compram. Depois você me conta o resultado, me conta um feedback sobre isso. Antes da gente concluir, eu quero te fazer um convite. Dia 4 de novembro, eu vou participar e acompanhar um grande evento que é o HostGator Insights. Um evento incrível, 100% online com palestrantes renomados mundialmente com dicas sobre vendas online, marketing digital e estratégias para você montar e alavancar o seu negócio digital, o seu negócio na internet. Eu, como parceiro do HostGator, vou palestrar lá, vai ser uma palestra incrível e tem vários outros palestrantes incríveis que eu faço questão também de acompanhar o conteúdo que eles vão publicar lá. Fica o convite para você participar comigo do HostGator Insights. Aqui embaixo do vídeo vai ter o link para você acessar a página do evento e concluir a sua inscrição. É um evento 100% gratuito, um dia inteiro de palestras e conteúdos exclusivos que vai colocar o seu conhecimento em um outro patamar. Você que tem um negócio digital ou está montando um negócio digital, você não pode perder esse evento. HostGator Insights, dia 4 de novembro. Bom, meus amigos, agora é hora de implementar essas técnicas no seu negócio. Quero que você deixe um comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Se você usa uma outra forma de atrair visitas que está funcionando, conta para mim. Se você já tentou alguma coisa que não funcionou para atrair visitas, conta também para a gente poder bater um papo sobre isso e isso também gerar insights e feedbacks para a nossa audiência. Dá um like no vídeo e se você tem algum amigo que tem loja virtual e é daquele tipo que está no meio do deserto que ninguém sabe que existe, clica aqui em compartilhar e manda o vídeo para ele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante colocar a loja dele em um outro nível e depois ele vai te agradecer. Bom, eu sou o Bruno, CEO e fundador do e-commerce na prática. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil e se você busca por conhecimento para construir, alavancar um e-commerce, conta com a gente, acessa o nosso site, acompanha o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar bastante daqui para frente. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí